Bom, aqui a gente também tem um demo muito legal, que é o demo de quatro câmeras, então, imagina que você tenha um carro ou alguma coisa assim, ele consegue detectar tudo que está no entorno, né, todos os objetos que estão no entorno, você pode, então, resientar as câmeras conforme você deseja. Tem vários modos possíveis, certo, tem modo de rotação e tal, isso aqui é feito com Colibri MX-6 Dual, tá certo, aparece MX-6 Dual, então é algo que está bem otimizado, mas que é bem simples fazer mesmo com MX-6, e é isso aí, pessoal, graças.